Às vezes na venda da banca que deu muita moeda, então em top de moeda, aí a pessoa chega aqui com um monte de moeda nas mãos, é, troca moeda pra mim, moço, eu preciso de nota, moeda é bom pra você, como é bom pra mim, eu tô voltando troco de moeda pra me livrar das moedas, a pessoa traz mais moeda ainda, eu não tô querendo moeda, eu levo essas moedas, levo tudo lá pro hortifruti, pro sacolão, pro supermercado, eu ia até falar o nome de um aqui, mas não vou falar o nome não, então, o nome de um supermercado, não de uma pessoa, não vou falar não, nem da pessoa, nem porque tem vários, um monte, aí a pessoa fala, é bom pra você, como é bom pra mim que eu tô dispensando as moedas, tá certo que a moeda tem, faz falta às vezes, mas tem vezes que faz sobra as moedas, e enche a paciência, fica juntando aquela mutueira de moeda, a gente vai voltar de troca, a pessoa fala assim, você não tem nota não, moço, aí complico, tem tudo, tem horas que eu preciso de moeda, mas tem horas que eu não tô precisando de moeda não, e você, o que pensa sobre isso?